Hora de tirar umas selfies. Agora que é? Ei! Fique longe de mim! Então me obriga! Ouça! Fora! Não vou nem calduras! Ele não dá conta de todo mundo! Deixa ela! Eu vou gostar disso! Ele sumiu! Dá pra empolgar fantástico, né? Dá! Dá! Espero que tenha ido encontrar! Não muda! Desculpa! Spider-Man! Tu tá comportado? Cheguei ele! O Spider-Man! Cheguei ele! Que bairro tá um pouco mais seguro! Que bom que você veio, Spider-Man! Que bom que deu tudo certo! Beleza! É a pessoa que pediu a foto! O que é 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 um filme? A semana foi boa pro Harley! Spider-Man parou Tinkerer! A Rio Morales foi eleita vereadora! Spider-Man foi eleita a vereadora! Spider-Man foi! Se que você tá ocupado! Mas posso tirar uma selfie com você? Pode, pode sim. Ai meu Deus, obrigada. Faz uma pose aí. Preciso ir. Espero que tenha ficado boa. Ficou ótima, obrigada. Se eu botar teia nos danos, não vão piorar. Ficou ótima. Ficou ótima. Ficou ótima. Ficou ótima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Muita gente precisa dessa comida e eu tenho que ajudar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Está muito errada com esse helicóptero! É pra pousar! Não dá! Alguém travou os controles! Não deixem zoar o transmissor! Vocês vão derrubar um helicóptero em Manhattan! Não dá! Beleza! Agora o transmissor! Não dá! Não dá! Não dá! Eu vou te ativar o transmissor. 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 Tem alguém se aproveitando. Mas como é que eu vou saber quem é? Se você checar as placas, a gente sabe qual não devia estar lá. Então deixa comigo. Tem três caminhões do Festa pela cidade e um deles é falso. Preciso da sua ajuda. Você pode usar a câmera do seu traje para capturar as placas e eu verifico no banco de dados de carros roubados. Faz naquele caminhão. Funciona! Funciona! Tá, eu recebi a localização dos caminhões do Festa. Você vai ver isso aí. Fotografa as placas que eu jogo no banco de...